Fala mochileiros, eu tô indo ao Lumpini Park, fica a 4 quilômetros do hostel onde eu tô. Mesa, cadeira, cadeira, mesa. A vibe desse hostel é muito legal. Seja quem tiver aqui, eles estão dispostos a te ajudar. Say hi to camera! Chegando aqui, ao entrar, você deixa todos os seus sapatos. No meu caso, tô deixando o Tiva aqui, como eu vou pro parque, tô indo de tênis. E aí, eu tô indo ao Lumpini Park, fica a 4 quilômetros do hostel. Aqui tem esses caixinhos ATM, na rua. É uma mão na roda, em qualquer lugar tem. Aqui é a entrada do shopping. Motoca de táxi também, o pessoal utiliza muito aqui. motocicleta, assim, eles têm um coletinho laranja. Esse coletinho laranja identifica que eles são motoristas mesmo, né? É o táxi de bike. Aqui, do outro lado da rua, tem um parque gigante. Aí, na hora do almoço, o pessoal que trabalha aqui nessa região, vem pra poder descansar um pouquinho. E é descansar mesmo. Eles colocam, estendem um pano no chão, meu, e puxam um soninho ali. E aí, muito legal. A outra saída do metrô. Olha o parque lá, do outro lado. Meu, é a segunda vez que eu saio de casa. Eu não pego água no hostel. Tem que parar aqui os táxis que eu falei. Tem que passar em algum canto pra comprar uma água. Esse aqui é o mercado que eu encontro de tudo, gente. E é baratinho também. Oi! Water, please. Water, water. Yeah? Thank you. Um litro e meio, dá dois reais. aqueles tapumes de construções e aqui os prédios são gigantescos os novos vou comer aqui a maioria das coisas aqui são em tailandês as mais chiques passam para o inglês mas as normais aqui tem o no open vamos ver o que é lá aqui temos é comida japonesa pelo que eu entendo assim das palavras em japonês mentira eu acho que eu estou num lugar que é de japa mas é legal aqui vamos lá sentar e comer de rashi ainda que eu tenho que aprender olha só os banquinhos são caixas que legal acabei de pedir para garçonete em relação aos preços aqui da Tailândia como é um restaurante japonês e tem toda a temática tal envolvida não é muito barato aqui não por exemplo um suco que eu pedi hibri saw 98 deve dar uns 11 reais eu não consegui nem entender o ml aqui também tem cervejas 25 reais não dá para se dizer que que é barato os mais baratinhos são os espetinhos por 4,50 5 reais é isso aí agora refrescar a mãozinha que está geladinho isso daqui e esperar o prato vir suco de hibri saw descobri que é uma flor vamos ver se é gostoso então bonitinho é né parece uma água gáserificada gente ou é uma mistura de água com gás com algum corzinho dessa hibri saw que é uma florzinha mas é gostosa é bem refrescante por incrível que pareça comer comida japonesa me dá saudade do Brasil vamos lá galera ó eu vi que tem um molho de soja vamos colocar aqui um pouquinho experimentar comer no pauzinho um roxinho da direita para a esquerda ai que bonitinho gente é uma delícia muito bom não dá para se arrepender o prato que é o sushi com o suco a aguinha com gás da florzinha mas o sushi está uma delícia vai ficar em aproximadamente 50 reais às vezes não dá tão certo vamos experimentar muito legal gente partiu não tem como passar do outro lado se você perdeu a entrada não esquenta não vai ter aqui umas passarelas o pino é um pino parque ele é muito bonito ao entardecer e ai eu deixei para sair a tarde profundamente para poder pegar o pôr do sol lá vamos ver como é que é tem muito japonês que vem para cá tem muito chinês e tem muito indiano que vem para cá e tem muito brasileiro também falei é um povo muito simpático só não supera a gente brazuca é o povo da alegria gente já estou andando a mais de 40 minutos com esse sol escaldante estou até vermelhinha já já passei duas vezes o protetor solar e ainda falta mais ou menos uns 20 minutinhos de caminhada vamos lá cheguei em uma das entradas vamos ver como é que é lá dentro agora vamos ver se eu acho o melhor lugar para ver o pôr do sol aqui best local in the park to see the sunset sun sun dao best local to see ok thank you thank you so much eles falam que todo mundo em bangkok conversa em inglês meu inglês é muito ruim mas acho que dá para entender né todo mundo tem sotaque eu tenho nós brasileira meu que gostosa essa área muito bacana bora dar um rolê no parque a galera ali curtindo o basquete tem uma molecadinha no parque deve ter até pedelinho aqui o que tem de corvo aqui gente é impressionante eles estão pelo que eu vi aqui espalhados por todo o parque que da hora legal bora explorar um pouquinho mais olha como eu estou vermelha cara depois eu preciso usar aquelas maquiagens que as tailandesas utilizam para deixar o rosto brilhante para deixar o rosto brilhante tá aí 360 graus vamos curtir agora vamos curtir agora e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto